Olá pessoal, bem-vindos ao canal Acelera Export. Hoje vamos explorar um tópico fascinante, o uso da inteligência artificial na logística. Como essas tecnologias transformam a forma como as empresas movimentam produtos e serviços pelo mundo. Vamos descobrir juntos esse assunto importantíssimo no mundo atual do comércio exterior. E você está convidado a assistir mais esse conteúdo imperdível do canal Acelera Export, ok? Se você está chegando aqui agora, bem-vindo e bem-vinda. Eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura e esse é um canal de comércio exterior, tá certo? Nós temos já aqui nesse canal mais de 12 mil inscritos e você está convidado nesse exato momento a se inscrever. Se inscreva aqui, dá teu like e logo após a vinheta vamos explorar juntos esse tema fantástico, tá certo? O uso da inteligência artificial na logística. Fica nesse vídeo até o final. Então vamos lá. Se nós vamos falar a respeito desse assunto tão importante que é a logística e a inteligência artificial primeiro vamos definir o que é a logística, tá certo? Vamos entender esse conceito. A logística, pessoal, envolve o planejamento, a implementação e o controle do fluxo de bens e serviços desde a origem até o consumidor final procurando otimizar custos, restrições de tempo e minimizando os riscos operacionais, tá certo? Isso pode acontecer tanto no mercado interno como no mercado internacional. E agora você me pergunta e qual é a importância da logística? Uma logística eficiente, pessoal, é crucial para o sucesso de qualquer negócio influenciando, como eu já comentei os custos, os prazos de entrega e a própria satisfação do cliente, tá certo? Uma logística eficiente é crucial para o sucesso de qualquer negócio influenciando todos os aspectos, tá certo? Já mencionados e vai fazer com que sua empresa prospere no longo prazo. Agora, e o que é a inteligência artificial e o seu uso no meio da logística? A inteligência artificial, pessoal, se refere a sistemas computacionais projetados para realizar tarefas normalmente que exigem inteligência humana como reconhecimento de padrões, tomadas de decisão e a automatização de processos, tá? Uma breve história da inteligência artificial, da AI, tá certo? Ou IA, como a gente fala aqui no Brasil. A IA, né? A portuguesa no termo, tá certo? Não é um conceito novo, tá? Mas nos últimos anos houve um avanço significativo nas suas aplicações devido ao aumento da capacidade computacional. Aqui mesmo no Brasil, o governo tem investido cada vez mais nos data centers, na computação em nuvem, que é um grande aliado da inteligência artificial. E a disponibilidade dessas estruturas para gerenciar, né? A disponibilidade de grandes volumes de dados. Agora, como você vê aí, aplicações da IA, né? Da inteligência artificial na logística. Primeiro, tá? A questão, como você vê aí na tela, a otimização de rotas, tá? Um dos principais usos da IA na logística é essa, a otimização do roteamento. Algoritmos de IA podem analisar dados em tempo real para determinar melhores caminhos para a entrega, economizando tempo e combustível das frotas, dos caminhões, tá certo? Esse é um primeiro uso, tá? Segundo, armazenagem e gestão de estoques, tá certo? Como que você trabalha isso? Isso que é a previsão da demanda. Então, a IA também é utilizada para prever a demanda de produtos, analisando tendências de vendas passadas e dados de mercado. Isso ajuda as empresas a planejar estoques e evitar faltas e excesso de estoque, porque isso é custo financeiro. Depois, tá? Armazenagem e gestão de estoques. Sistemas de IA podem otimizar a gestão dos armazéns de grande capacidade, prevendo quais produtos devem ser armazenados, em quais locais, facilitando o processo de picking e reduzindo o tempo de movimentação. O picking é justamente o ordenamento dos materiais para atender um determinado produto. Outras aplicações, a manutenção preditiva, tá certo? E o atendimento ao próprio cliente, tá? Manutenção preditiva. A IA pode ser aplicada na manutenção preditiva de veículos e maquinários, analisando dados de desempenho e condições operacionais, tá certo? Esses sistemas podem prever falhas antes que elas aconteçam, reduzindo custos e paradas imprevistas. Isso é realmente muito importante. Inclusive, associado a isso, você tem a internet das coisas, o IOT, tá certo? É a Internet of Things, tá? O IOT, que é ligado à inteligência artificial para maximizar, melhorar a manutenção preditiva. Outro ponto importante, né? É muito usado atualmente, são os chatbots, né? Os assistentes virtuais, né? Alimentados por IA, eles podem melhorar o atendimento ao cliente, respondendo perguntas, tá? Oferecendo informações sobre rastreamento e mesmo gerenciando reclamações dos clientes, tá? Agora, quais são os desafios, tá certo? E considerações éticas que estão envolvidas na inteligência artificial, tá certo? Vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. Então, embora a IA ofereça muitos benefícios, existem desafios. A integração de novas tecnologias, a necessidade de dados de qualidade, tá certo? E a resistência, a mudança dessas novas tecnologias são barreiras comuns. Esses são grandes desafios. Considerações éticas. É importante levar em consideração com o impacto da automação sobre o emprego e também a privacidade de dados. Hoje você tem aqui a lei de proteção de dados, que é uma nova realidade que aplica multas pesadíssimas de quem vazam os dados dos clientes. Então, realmente, a IA que trata tudo isso tem um terreno delicado aí para ser considerado. Agora, quais são as tendências da IA, tá? E que o futuro nos reserva, tá certo? Então, tendências futuras, tá? A expectativa é que a IA continue a evoluir com o desenvolvimento de veículos autônomos, vocês já devem ter visto isso na televisão, drones de entrega. Então, hoje no Brasil, você já tem drones entregando alimentos, por exemplo, isso é comum hoje. soluções ainda mais sofisticadas para analisar dados, ajudando a criar cadeia de suprimento mais ágeis e eficientes. Tem muitas aplicações. E aí você se pergunta, poxa, e o que vocês, né, da Acelera Export, do canal e da Atena Trading, podem nos ajudar com relação a isso tudo? Nós tanto temos parceiros que fazem a introdução, a implantação dessa transformação digital, como podemos prover equipamentos através dos nossos fornecedores, na China, por exemplo. Então, se você quer ter acesso a essas tecnologias aí para o seu armazém, entre em contato. Agora você vai ver aí na tela, né, os nossos contatos, você pode entrar em contato comigo através do e-mail semouraatenatrading.com.br ou através dos nossos canais de atendimento, nós estamos no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube, tá certo? Comente o que você achou desse vídeo, o que é que você acha sobre o uso da inteligência artificial na logística, que também é um fórum de discussão, tá certo? E pedimos que você compartilhe o nosso vídeo com os seus parceiros e tal. Realmente é uma coisa inexorável. A inteligência artificial já é uma ferramenta no dia a dia e na logística, como eu expliquei aqui nesse vídeo, tá certo? Realmente está criando grandes impactos e vai desenvolver cada vez mais. Conte conosco, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, dá teu like agora e semana que vem, novamente, nós vamos levar pra você um assunto que colabora, seja pra você que exporta ou você que importa. Um abraço, sucesso a todos! e aí e aí Legenda Adriana Zanotto